Estamos aqui com o técnico estreante Rafael Miranda pela equipe do Atlético, ele que estava no Trindade e nada melhor que estrear com uma vitória, parabéns! Valeu, muito obrigado, na verdade foi uma excelente estreia, fizemos um grande jogo se tratando de estreia é melhor ainda, a equipe se portou muito bem e fez um grande jogo Pelo que você já pôde ver aí do dia a dia do Atlético, da estrutura, dos jogadores que você tem quais foram as características que você pensa a equipe, como você vai pensar o futebol do Atlético a partir de agora? Primeiramente o clube tem um estoque, sua característica no DNA do Atlético é uma equipe ofensiva então a gente já está adotando isso aí, jogamos hoje com quatro atacantes praticamente os 90 minutos jogando com quatro homens de frente então a ideia é essa, é uma equipe bastante ofensiva, uma equipe bastante intensa dentro do jogo e uma equipe equilibrada, que saiba defender, saiba atacar ao mesmo tempo então a gente não vai fugir da característica do Atlético, estrutura muito boa um apoio muito bom, o Mauro está sempre próximo ali, dando apoio hoje tem uma aproximação também muito boa, o departamento amador com o departamento profissional isso é importante para a transição dos atletas e a expectativa é fazer um grande trabalho no Atlético neste ano Obrigado por nos atender, a gente te deseja boa sorte nessa nova caminhada e com bastantes frutos para você e também para a equipe do Atlético Valeu, obrigado a todos os atos esportivos aí e obrigado por ter comparecido aqui hoje na nossa estreia